Helldivers 2 é o grande jogo do momento, grande jogo cooperativo, uma das grandes surpresas, aquele jogo que se calhar estaríamos à espera de ser mais um jogo game as a service, mas está a revelar-se uma referência dentro do género. O jogo está a ser jogado por milhares de jogadores e trata-se de uma sequela do Twin Stick Shooter lançado em 2015, produzido pela Arrow Game Game Studios. É editado pela Sony, exclusivo PlayStation 5, mas também para PC, podem jogar em crossplay. Neste momento o jogo ainda está a lidar com o seu próprio sucesso, porque os servidores arrebentam por todo lado, há alguma inconsistência nos servidores, mas quando o jogo funciona, meu Deus, é uma experiência brutalíssima, uma grande surpresa do ano. Estamos perante um jogo PvE, não tem qualquer componente cooperativa, e a única competição que existe entre os jogadores é saber no final da missão quem é que matou mais bicharada, ou se preferirem as missões do outro lado, quem é que matou mais máquinas de guerra. Sendo um jogo game as a service, não existe propriamente uma narrativa, mas sim uma grande premissa, uma guerra entre humanos, entre os insectos, enfim, entre as máquinas. Há aqui três facções grandes, basicamente os humanos a lutar contra duas grandes facções, e isso vai ser visto até num mapa mundo, em que todos os jogadores, dados aos servidores, vão ter que contribuir, digamos assim, para ganhar essa guerra. Este mapa é persistente, é bastante dinâmico, e é aqui que podemos escolher grandes missões. Não esperem uma checklist de missões a completar na vossa própria campanha, a campanha é completamente massiva online, portanto é um formato que não é novo, mas que funciona aqui muito bem. O jogador nem sequer controla a sua própria personagem, não podemos editar a personagem, simplesmente escolher a roupa, escolher o capacete, a farda, digamos assim, que são as opções cosméticas associadas a este jogo. Aquilo que evolui mesmo é a nave, oferecendo mais armas, equipamento, e obviamente os objetos cosméticos. Tudo isso é obtido, obviamente, com medalhas, que se vai ganhar durante as missões, mas também uma série de moedas de troca que vão ser desbloqueadas ao longo das missões, que vão ser encontradas numa própria missão, certos objetos que vocês têm que colher amostras, que têm realidades diferentes, e isso será de moeda de troca, para desblocarem, então, o conteúdo dentro desta nave. E é assim que vão evoluindo neste jogo, portanto é o formato persistente deste Game as a Service. O jogo tem um formato cooperativo drop-in, drop-out, significa que se chegarem ao mapa, em que virem os jogadores que estão a jogar uma missão, podem simplesmente juntar-se a eles, se tiverem, obviamente, essa opção ligada, podem ligar, limitar só para amigos, ou toda a gente que quiserem. Quantos mais, melhor, mas, às vezes, a quantidade neste jogo não é o suficiente, portanto, há saber o que é que estamos a fazer durante o grupo, e isso faz toda a diferença para a missão ser completada, não só com sucesso, mas também com os objetivos todos concluídos. Neste jogo é preciso imensa coordenação, há posicionamento, sobretudo a comunicação. É um jogo ideal para jogarem com o microfone, porque, se houver um jogador a dar as colos, dizer, vamos para ali, atenção, estamos a ser atacados, se houver comunicação entre os jogadores, e, sobretudo, um posicionamento na batalha, em que nenhum jogador se pode cruzar à frente, as coisas funcionam como devem ser. É preciso pedir ajuda, quando estão rodeados de vários inimigos, isto porque os inimigos são realmente inteligentes. Se forem, no caso dos insetos, aparecem do chão, cavam buracos, e são capazes de rapidamente rodear um jogador, ou, se forem, contra as máquinas que lutamos, há constantes drops de naves, e estes, obviamente, disparam contra nós, portanto, são inimigos mais inteligentes ainda. Mas há uma coisa que tem que ter em conta neste co-op, é que há friendly fire, e isto faz toda a diferença neste jogo, nem sequer há a opção de desligar, porque é a experiência estar exatamente na situação em que nos colocamos. Não podemos simplesmente andar a correr à frente do jogador, temos de ter uma constante impressão de onde é que está um jogador, o outro está atrás, está à frente, está mais à esquerda, à direita, e, malta, acreditem que isto com o treino, jogadores que comecem a jogar e a jogarem juntos, vão conseguir criar dinâmicas de grupo bastante interessantes. Isso significa que não podem andar simplesmente a correr à maluca, serem garganeiros à procura dos objetivos, irem enfrentar sozinhos os aliens, é preciso alguma coordenação, e se vocês se espalharem pelo mapa, vão ter problemas, obviamente, em sobreviver. E este friendly fire afeta não só um ataque melee, como uma granada, como um airstrike, se pode chamar, enfim, vocês vão morrer, se não tiverem cuidado, vão matar o vosso colega da equipa. E vai aparecer a mensagem de dizer que aí vos matou, e obviamente que isso é um bocado vergonhoso, sobretudo quando estão a jogar com estranhos. Ninguém quer ficar, obviamente, com o rótulo denudo. No que diz respeito às armas, é outro dos grandes aspectos deste jogo. Portanto, há explosões, há recoil, há uma física enorme derivada do tiroteio, portanto, nós sentimos mesmo o poder da mão, o DualSense faz um excelente trabalho, no caso de jogar na PlayStation 5, mas temos tudo o que acontece ao nosso redor, nós sentimos no comando. Explosões, a presença dos inimigos, os nossos companheiros ao nosso lado, enfim, vamos ter todo esse feedback excelente nas mãos. Cada arma tem o seu próprio feedback, enfim, isso é muito bom. Isso leva-nos, obviamente, ao comportamento de cada arma. Cada jogador vai, obviamente, ter as suas armas favoritas, seja o manuseamento de uma shotgun, uma treinadora. Eu tenho as minhas favoritas, e não são armas que são equipadas para a missão, são armas que têm que ser pedidas por reforço aéreo, e, neste caso, se a perderem, terão que chamar outra. Obviamente que isso tem um cooldown, mas essa arma é preciosa, pode ser recarregada com munições que vão podendo, e se conseguirem manter a arma até ao fim da missão, vai ser uma grande vantagem para a equipa. Este é um daqueles jogos em que não é só pegar e disparar. Cada arma tem um recoil específico, e, obviamente, que convém disparar com a mira com a aronsight ativa, para ter a maior precisão de tiro, mas, obviamente, podem disparar às cegas quando estão a correr e a fugir dos inimigos, podem fazer mergulhos livres para descapar aos inimigos, mas, enfim, há uma série de manobras daqui que podem fazer. Isto leva-nos também a pensar que será um jogo shooter-luta, nada disso, é um jogo mais virado para o extraction, em que temos que simplesmente desbloquear, temos que ganhar créditos durante as missões para desbloquear armas na nave, e, então, em construir a nossa build, saber com que armas é que vamos equipados, primariamente, para a missão, e, obviamente, depois aquelas armas que podemos pedir por reforço aéreo. Sendo um jogo game as a service, o jogo tem diversas moedas que tem que ter em conta, há umas samples, como eu já disse, que tem que recolher, há créditos que podem comprar com o jogo, mas também que podem desbloquear através do sistema Battle Pass, digamos assim, em que podemos ir desbloqueando, comprando coisas com medalhas, que vamos ganhar também durante as missões, e depois desbloquear páginas à frente, onde estão conteúdos melhores, cosméticos também mais bonitos, e também créditos reais, créditos que vocês podem comprar com o dinheiro da loja também. As samples que apanhamos durante a missão têm diferentes raridades, mediante a dificuldade que escolherem para a missão. Se escolherem a missão fácil, terão aqueles verdes, mas para a frente terão outras cores, laranja e purple, podem comprar coisas mais avançadas. Olhando para todo este ambiente, obviamente, como eu já disse, parece o Starship Trooper resultante. Quem viu o filme vai entender toda esta inspiração com a Hell Divers 2, não só o sentido patriótico da cena, como matar a bicharada, como a facilidade de como somos engolidos por esta bicharada. E nós somos simplesmente carne para calhão. Como eu disse, não temos uma personagem. Se morrermos, pedimos o reforço da outra soldada no nosso lugar. A partir do momento em que haja o número suficiente de reforços que vai se gastando ao longo da missão, podemos continuar a morrer e a chamar reforços. E existem diversos tipos de missões, desde destruir ovos, como disparar para as grutas de onde saem os inimigos, ir a encontrar bases, alinhar radares e até montar uma ogiva nuclear em que temos que fazer várias fases, temos que aguentar durante o sítio e vemos a transformação digamos assim dessa ogiva nuclear até ser disparada e até vemos ela atingir o seu ponto com uma enorme explosão no horizonte. Enfim, está com um ambiente brutalíssimo. Existem também bosses, existem inimigos que têm as armaduras à frente que se protegem é preciso rodeá-los um jogador a fazer digamos assim de attacking a puxar o inimigo para si enquanto que o jogador rodeia por trás e dispara nos pontos orgânicos mais frágeis e o mais engraçado é que no final da missão temos que ir para o ponto de extração temos que pedir essa extração aguentar-nos cerca de 2 minutos até vir então a nave para nos levar dali para fora e nesse momento estamos rodeados por todo o lado de bicharada e temos que nos aguentar colocar torretes no chão apanhar reforços de munições defender digamos assim o local até chegar a nave e não podem estar no centro porque se levarem com a nave em cima morrem também todos os elementos do cenário são destrutíveis vocês podem mandar nukes podem pedir bombardimentos para certos locais essas instalações são completamente dizimadas é uma sensação incrível destruição explosões e fumo por todo lado nunca vi um fumo tão real ao ponto de ofescar-nos a vista não vemos nada para lá dos inimigos e acontecem mesmo com alguns elementos orgânicos pisar certas plantas libertam lugares que fazem ou nos envenenam e tiramos um bocado de energia ou simplesmente fazem com que a personagem se torne mais lenta ou simplesmente não veja nada à sua frente outro ponto bastante interessante neste jogo são os stratagems os stratagems são exatamente os reforços sérios podemos pedir de tudo desde um jogador quando morre pedir um reforço munições quando precisamos torretes estacionárias armas especiais e sobretudo os airstrikes de diferentes formas e efeitos vão poder fazer upgrades e comprar novos stratagems a partir da nave fazendo obviamente upgrade aos seus módulos e o engraçado é que para pedirem esses reforços têm que fazer uma combinação de direções parecem aqueles códigos da Konami de antigamente e obviamente que isso no meio da batalha podem fazer em movimento criar ali um certo stress que não é só chegar e carregar num botão para pedir o reforço há que ter ali alguma estratégia e algum stress a pedir e sobretudo quando queremos pedir reforços quando estamos nós próprios rodeados de inimigos mas queremos que os nossos companheiros regressem rapidamente à batalha para nos ajudar e obviamente se todos os jogadores morrerem têm uma oportunidade de voltarem todos outra vez ao cenário mas se não obviamente tem que haver um sobrevivente senão a missão é falhada felizmente quando se falha uma missão tudo aquilo que fizerem os objetivos contabilizam ganham experiência portanto nada é perdido em cada missão que fazem e isso é bastante interessante neste jogo a outra coisa que têm de ter em conta como eu disse em coordenação com a equipa é que os stratagems são distribuídos pelos companheiros apesar de cada um poder equipar os seus próprios stratagems e aparecer numa lista daquilo que cada um tem quando há sobreposições de stratagems há um cooldown por exemplo se alguém pedir munições uma grande coordenação que tem que ser feita no início da missão que é quem vai levar qual stratagema porque isto é bastante importante obviamente para completar a missão existem até drones que nos acompanham se um jogador falecer deixa esse stratagema no terreno portanto deixa essa arma deixa as coisas que leva na mão que outro jogador pode pegar e utilizar portanto é bastante engraçada e dinâmica esta digamos estas mecânicas de stratagems outro ponto que eu gostei bastante é toda a componente sonora eu acho que nunca fui afetado por um jogo com a componente sonora como neste Helldivers 2 sejam as explosões sejam os tiros das armas sejam a música patriótica toda por trás mas obviamente também os berros que as nossas tropas dão portanto não vão ver um jogo em que estejamos a eliminar inimigos neste caso insetos e vermos os soldados a gritar let's spread democracy enfim ou então quando estamos simplesmente a ser rodeados por monstros a nossa personagem disparar e a gritar liberdade enfim é um ambiente brutalíssimo naquilo que diz respeito à componente sonora há também toda a presença do som dos insetos nós sabemos que há sempre aqueles sons orgânicos em que estamos a entrar num sítio onde a qualquer momento nos podem saltar insetos para cima enfim tudo isso está muito bem feito nunca estive tão atento a um som como neste Helldivers 2 e eu acho que é uma das melhores coisas neste jogo é-se no Playstation em termos de conclusão este Helldivers 2 é uma das melhores experiências para mim dos últimos tempos no que diz respeito a cooperativo é um exemplo de como tem que ser um jogo game as a service as coisas estão lá para serem compradas com dinheiro real se vocês quiserem mas também podem obviamente jogar e juntar os créditos e juntar todas as componentes para ir desbloquear o jogo ao longo do tempo é um jogo para ser jogado a longo prazo é um jogo para ser jogado sobretudo em amigos com equipas mas também não estiverem amigos os servidores estando a funcionar bem podem fazer drop in drop out em jogos de outros jogadores convém ter o microfone ligado obviamente para comunicarem mas enfim é tudo bastante refinado a ação é diferente dos jogos normais de ação há aqui muita estratégia a forma como se lida com as armas a forma como temos o friendly fire que nos obriga a coordenar-nos todos em campo enfim a comunicação é muito importante para este jogo é uma grande uma grande surpresa enfim é difícil a solo se experimentarem jogar a solo vocês vão rapidamente morrer e o jogo não é assim tão divertido mas é obrigatório para jogarem com amigos e ir para o jogo